Na Terra Santa, a festa da Padroeira da Palestina reuniu milhares de fiéis cristãos. Durante as festividades, uma comissão da Santa Sé anunciou que a próxima Jornada Mundial dos Enfermos será em 2016. Um santuário repleto no último domingo do mês de outubro. Pelo menos 2.500 fiéis participaram da missa campal, presidida pelo nuncio apostólico da Terra Santa, Dom Giuseppe Lazzarotto, além de Dom Marcuso, arcebispo de Nazaré na Galileia e dezenas de religiosos. Durante a celebração, o presidente do Pontifício Conselho para os Agentes de Saúde, Dom Zimouski, falou de sua peregrinação e da missão que trouxe grande alegria à população palestina presente. A Jornada Mundial dos Enfermos será celebrada de maneira solene aqui na Terra Santa, no dia 11 de fevereiro de 2016. Essa já era uma proposta do nosso Papa Emérito, Bento XVI, que me disse, devemos visitar a Terra de Jesus, onde ele mesmo realizou tantos milagres. Dom Giuseppe Lazzarotto recordou aos fiéis que na festa da Rainha da Palestina, qual é a grande missão dos cristãos da Terra Santa? Maria sempre nos faz retornar às origens. E ao retornar às origens, nos encontramos com Jesus. E ao seu lado, Maria, que diz, fazei tudo o que ele vos disser. Este é um ponto muito importante, não somente para a nossa reflexão espiritual pessoal, mas nos faz compreender melhor a missão da comunidade cristã da Terra Santa. Marina, pela primeira vez, participa da celebração com a família. As fronteiras que dividem o país não impediram que elas viessem de Belém, em Bedjala e outras cidades da Palestina, com muita devoção e esperança de alcançar milagres. Este é sempre um problema para nós, pois muitas vezes não conseguimos a permissão. Mas está sendo uma grande oportunidade, principalmente para mim, que quase não saio de casa, por causa de um problema de saúde. Mas desta vez, eu disse a mim mesma que eu precisava vir. E quem sabe, o Senhor me concede a graça de ser curada. O Senhor me dá a fortuna de ser curada. O Santuário de Derrafat foi inaugurado em 1933. E todos os anos atrai milhares de fiéis e peregrinos de todas as partes. Eles vêm para celebrar a festa da Padroeira, Nossa Senhora da Palestina. E todos os anos atrai milhares de fiéis e peregrinos de todas as partes.